Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que você está? Tudo bem com você? Muito bem, senhores. Aqui é o Tivo Altevec, no Pedaço, comentando mais uma questão do Enem neste projeto maravilhoso chamado EXP Resolve. Beleza? Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem 2013, primeira aplicação. Vamos ler? Mais um trecho da Carta de Peral Vaz de Caminha. O Tivo Altevec, essa Carta de Peral Vaz de Caminha aparece muito nas provas do Enem. Com certeza. Isso aqui também aparece lá nas aulas de literatura, né, gente? No quinhentismo lá. Lembram da literatura do quinhentismo? Muito bem, senhores. Vamos nessa. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos apareceu vista do mar muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com avoridos que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber se haja ouro. Está vendo o interesse dos portugueses? Nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem o vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto... Olha outro porém. E agora ele diz, olha, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Salvar esta gente? Salvar os índios? Isso. E como seria essa salvação, Volteberg? Gente, qual é a religião dos europeus, dos portugueses que chegaram? Ah, catolicismo, exatamente. Para um católico, para um cristão, o que é salvação? É acreditar em Deus e ir para o céu. Ah, Volteberg, os índios não acreditavam. Os índios tinham a sua própria religião. Os índios eram politeístas, acreditavam em forças da natureza. O sol, a lua, o raio, o trovão, o rio, o mar. Certo? Beleza? Então, vamos lá. A carta de Pérovaes de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Então, qual é o melhor fruto? Converter aquela gente. Converter e salvar os índios do pecado, levando para o céu de quem? Para o céu, para o paraíso dos europeus, na visão dos europeus. Então, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Criticar o modo de vida dos povos autóctones, que são os índios, para evidenciar a ausência de trabalho. Não necessariamente. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Votemeg, é isso que está acontecendo? Não, ele não está dizendo. Nós, portugueses, somos isso. Nós, portugueses, somos aquilo. Letra C, Votemeg. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Olha aqui o melhor fruto. A catequese, a catequização. Estão vendo? Eu já vou marcar a letra C. Mas vamos ler as outras letras. Letra D. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. De maneira nenhuma, senhores. Até porque os índios, eles têm uma cultura bem diferente da cultura capitalista dos europeus. Os índios viviam numa sociedade coletivista, de características pré-históricas, certo? Diferente do europeu, que já tinha uma visão acumulativa, de querer ganhar dinheiro, enriquecer, prosperar economicamente. Ok? Letra E, Votemeg. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Também não. Aqui ele descreve a terra. Ele não descreve a população pobre, os índios são pobres, os índios são isso ou são aquilo. Ele enaltece que se não encontrarmos riqueza alguma na terra, pelo menos, seu rei de Portugal, vamos converter esta gente. Porque aparentemente não temos ouro, não temos ferro, não temos metal, não temos prata, nem riqueza alguma. Porém, o melhor fruto que podemos tirar dessa terra pode ser salvar esta gente, convertendo os índios ao catolicismo. É o que sugere esse trecho da carta do Peral Vaz de Caminha. Entenderam? Que massa, né? Muito bem, senhores. Esse foi mais um vídeo do nosso EXP Resolve. Até o próximo.